Fala galera, aqui é o Cadu, e aqui o Edu é SteelDriver Speedboat Paradise, novo jogo da Ubisoft de corrida, ele é grátis para Android e iOS, não tem para o Windows Phone, não tem ainda, não se sabe se vai ter ou não, eu acho que não vai ter infelizmente, várias empresas estão abandonando, a última foi a Caban, tá ligado? Os caras não devem ter ficado muito tristes, mas a Caban abandonou e realmente está meio complicada a situação para o Windows Phone. Bom, mas o jogo é o de corrida de barcos, que beleza, e vamos aqui primeiro já mostrar meus barcos, você vê que ele tem sistema de energia aqui, tem 44 de combustível aqui, eu acho que, se eu não me engano, gasta 10 de combustível a cada corrida, então é bastante, você vai poder, por enquanto eu posso correr tipo 4 vezes só, sei lá. Cara, mas depende do comprimento da corrida? Eu acho que tem drag, tá ligado? Corrida drag race também. Corrida de drag, de barcos? É, aqui ó, quer ver? Ele é igualzinho de carro, você só tem que trocar marcha. Esse é meu barco de drag, tá ligado? Não dá pra cantar pneu. Esse é meu barco de drag e vai liberando outros com o tempo, mas ele só libera tipo para compra, né? Você tem que ter o dinheiro pra comprar, por exemplo, aqui no meu barco normal, eu tenho esse aqui, e daí eu teria que ter... Esse aqui já liberou com o meu nível, liberava no nível 3, mas eu tenho que ter 40 mil pra comprar ele, né? Então é meio carinha. Aí tem customização também, deixa eu ir no meu barco aqui. Tem customização também com adesivos e blá 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 e tudo mais. Ah, você pode fazer as melhorias ali, tipo, ó, poderia comprar essa porra aqui, né? Comprei, comprei. É um tigre, né? É um... como é que chama? Pantera, é uma pantera. É uma pantera, é um urso. Porra, não, é uma pantera aí. É uma pantera. Que urso, porra. É um urso. Por causa da orelhinha, tá ligado. Porra, é uma pantera, seu filha da porra. Não, é um jaguar. Olha... É um puma. Sei lá, porra. Bom, vou apagar. Vou apagar pra colocar ele aqui. Olha como é uma luz diferente, né? Caramba, tá parecendo o barco do Alton John, velho. Bom, vou deixar mais sobra, velho. Ah, vai esconder, velho. E tem umas paradas que só dá pra comprar, tipo, com dinheiro real, né? Obviamente, todo jogo tem isso, mas tudo bem. Vamos fazer uma melhoria nele aqui. Eu não tenho. Na verdade, tem que ter peças aqui. Você vê essas pecinhas do lado direito aqui. Eu tenho pra fazer nítro. Então, vamos lá, apagar milão. Cinco minutos! Vai tomando o cu. Vai gastar as últimas cinco moedas que eu tenho. Tinha que esperar cinco minutos pra eu terminar essa melhoria. Não vou esperar. Bom, vamos correr de uma vez aqui, né? Vamos correr aqui em Miami. Cara, eu quero jogar essa porra. Você quer jogar essa porra? Eu vou jogar. Puta que eu paria. Como é que joga? Vocês sabem que vai ser uma vergonha, né? Olha aqui, é um escape. Ah, tem vários tipos. Então não é só drag. Tem outros tipos de corrida também. Eu tinha visto que era só mais drag, mas tem a forma de escape. Não rola correr em outro lugar? Você quer o clássico drag racing ou escape? Escolha. Eu quero o clássico. Clássico? Qual a diferença? Então, tá bom. É a corrida clássica. Você dá duas voltas e foda-se. Então isso não é drag racing, porra. O que eu perguntei? Você quer o clássico drag racing ou outro? Eu entendi. Mas você falou que era o clássico. Eu entendi clássico drag racing. Não, porra. Drag racing clássico. Não, é clássico vírgula. Drag racing vírgula outro, tá ligado? Vírgula... Não, ou outra. Não tem vírgula. Ou outra, exatamente. Você tá... Caralho. Olha o demora do Outing Time. Vamos deixar. Não vamos cortar pra vocês verem como é que é. Ah, que caralho. Tava indo mais rápido antes. Talvez seja por causa da gravação. Mas vamos esperar. Eu apertei um negócio aqui. Você apertou uma parada? Mentira. Que merda. Cara. Você tá ligado que eu sempre quis um barco. Ah, foi. Hã? Você sempre quis um barco? Mentira. Eu sempre quis um barco. Mas era mais pra pescar do que pra correr, tá ligado? Como é que ele acelera aqui? Então, ele acelera automaticamente. O que tem que fazer? Aí você vira pra esquerda e pra direita, tá ligado? Isso. Por que ele tá acelerando? Ele tá acelerando? E daí ele... Então, ele tá acelerando. Posso apertar o nitro? Pode, se quiser. Apertar o nitro. Aí, ó. Ele gasta o nitro. Aí você tem que passar a pegar mais nitro. Ou pegar aquele outro negocinho. Aquelas peças lá que você precisa pra fazer melhorias, né? Então, você tem que ir pegando elas na corrida. Ele é meio aleatório qual vai vir. Mas você tem que ir pegando pra tentar depois fazer... Completar e fazer as melhorias lá no final. E parar desse barco, né? Então... Eu não sei se isso é o comum da corrida de barco, né? Então... É... Essa é a minha... Ah, dá pra fazer manobra. Aí, ó. Acabei de fazer manobra. Pô, eu vou bater. Eu vou bater. Não, não vai. Porra, não faz outra manobra. Fui eu, cara. Ah, mano. Cara, você é um viado. Por que você fez outra manobra? Não fui eu. Você tava tentando embrulhar ele. Puta que o pariu. Eu nunca consegui fazer isso que você acabou de fazer. Por quê? Essa feita de destruir o barco. Porque é o problema mais fácil do mundo controlar essa... Meu Deus. Como assim, seu viado? Você acabou de passar por cima de uma pouca. Porra, mas era só dar uma voltinha. Era só dar uma voltinha. Eu não sei, cara. Aí você tinha que dar três, né? Eu não sei, velho. Você tinha que dar três e morrer. Que dia, cara. Ai, ai. Mano, para de dar volta, caralho. Você tá arrastando o dedo, porra. Mas que caralho. Não é tão difícil assim. Meu Deus do céu. Que posição que eu tô. Eu quero saber isso, velho. Você tá em último, né, porra. Seis. Eu tô em seis. É em quinto. Tá em quinto, porra. Agora você tá em sexto. Então tu tá escrito aqui, velho. Agora você tá em sexto. Meu Deus do céu, mano. Eu quero saber por que esse barco é tão lerdo, velho. Você é ruim. Ele é lerdo, porque você não dá tempo dele acelerar, que você já vai dar um jeito de explodir a porra do barco. Que caralho, velho. Ó, não vou mexer, velho. Ó, ele só uma... Ó, o cara bateu em mim, velho. Ó, não mexeu? Ele não capotou a porra. Como assim? Como eu não capotei? Ficou arrastando o dedo no meio da curva. Não, mas eu não quis capotar, velho. Eu só quero acabar essa corrida vivo. Ah, é. Quando você tá no meio do nitro, você acabou de destruir dois barcos. Quando você tá no meio do nitro... Não, então. Na verdade é uma gravação isso aí, galera. Ele é um pouco mais rápido que isso. Não, é muito mais rápido que isso. Eu confesso que o jogo é meio lento. Tipo, o barco não dá uma sensação de velocidade em nenhum momento. Até porque ele não tem nem barulho de aceleração, como vocês podem ver agora. Tipo, ele parece que tá simplesmente flutuando. Cara, vamos fazer o seguinte, pra não deixar tão monótono. Vamos fingir que tem barulho. Vamos fingir, né. Cara, que chato, velho. Vai tão ruim, mano. Vai tão ruim, mano. Mas você não sabe nem fazer curva, porra. Cara, tu já andou de barco? É óbvio que eu já andei de jet ski. Já dirigiu? Cara, jet ski, eu acho que é parecido o barulho. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver jet ski com barco. Claro que é, velho. Eu já pilotei alto barcos. Pega o nitro, porra. Alto barco já pilotei. O cara roubou o meu, velho. Eu tava mirando naquele. Era só virar um pouquinho, porra. Ah, vou ligar o nitro aqui. Eu vou pegar o barco. Cara, que posição que eu tô? Sei lá. Quarto. Vira essa merda, porra. Opa, vou virar. Parabéns. Não era pra dar... Caralho, não era pra fazer isso, porra. Eu já fiz agora. Pelo teu Deus. Não era isso virar. Não, beleza. Você ganha, acho que... Não, não ganha porra nenhuma. Eu tô over-take. Não, nem acabou, velho. É, você vai perder. Vou perder. Você ainda acaba correndo, porra. Ah, sei lá, mas vai acabar... Olha, o cara vai roubar meu nitro, essa piada ali. Ah, que desgraçado, velho. Que veré, hein? Não matei ele, matei ele. Destruiu, cara. Olha, esse jogo também, ele ficou conhecido, né, antes do lançamento já, porque ele tava em soft launch antes. E ele ficou conhecido como um dos jogos mais machistas da PlayStation. Que bom senhor. E da iTunes, né? Porque é um jogo que todas as mulheres têm, tipo, peitões, estão de... De... Maiô. Maiô, tá ligado? Maiô, aquela... O outro, uma biquínea. E, tipo, você vai ganhando fãs com o tempo, tá ligado? E, na verdade, foi bem ridículo, porque eu tenho uma fã já e você tem que responder um questionário, tipo, ela vem te perguntar umas paradas, assim. Aí tem que responder se achando pra caralho, tá ligado? Tipo, daí ela vira tua fã, assim, meu Deus, ela tinha cegueiro, tá ligado? O bagulho veio meio escroto, assim. Até o jogo, depois, daqui a pouco eu vou mostrar, ele tem ali um modo de vida, tipo, você também... Lifestyle. É, exatamente. Lifestyle, exatamente. Você tem que comprar... Porra, não acaba essa merda, cara? Ah, cara, é insportável. Por pariu. Você tem que comprar, tipo, casa nova, carro novo, roupa nova e tal. Tá ligado? Ah, acabou, olha a doença. Dá aqui essa porra. Vai jogar um drag? Talvez, talvez. Vamos ver. Então, ó, ganha um dinheirinho ali, cada missão completada. Esse aqui não ganhou porque você já tinha feito... Não ganhou tanto dinheiro porque você já tinha feito outras missões. Aqui ganha dinheiro, experiência, mais uns itenzinhos aqui, blá blá blá. Mas deixa eu mostrar, então, aquele negócio do Lifestyle, lá, que eu tinha comentado, né? Vamos aqui comprar alguma coisa pra ver o carinho, né? Ah, vamos ver. Ó, minha fã. Eu tenho uma fã aqui, ó. Que beleza. Vamos no Style Shop aqui, comprar uns itens. Vamos lá. Esse aqui é tudo com dinheiro real. Comprar o Ferrari, compra o Ferrari. É, com dinheiro real, porra. Comprar o Ferrari, cara. Uma Lamborghini, esse, porra. Vergonha. É, realmente uma Lamborghini, ó. Meu Deus do céu. Ah, não liberou casa ainda, mas, ó, eu posso comprar aqui uma guitarra de colecionadores, beleza. Ah, que beleza. Ganhei um Home Improvement. Ah, e comprar mais roupas, que beleza. Comprar um shortinho aqui. Ó, aquilo da puta, porque tá rico, vai comprar uma sandália. Ah, vamos comprar uma bagulha. Flip flops, né, mano? Tem que ter uma sandália pra ficar na varenda. É, pra hora de pilotar melhor. Tem que ficar na varenda. Aí, pá, que coisa. Aí, tem nível do Lifestyle ali, você vai subindo, né? Tá nível 2 aqui, né? Ah, até subindo nível no meu Google Class. Ok, vamos jogar um drag rapidinho aqui. Aqui é essa corrida, uma corrida mais rápida. Vamos lá. Ó lá, então. Vamos aqui em Miami Dragon. Ah, eu tenho que subir até o V aqui, até o Verge. Dois, um. Yeah. Falei. Aí tem que trocar a marca lá no verdinho, né, obviamente. E tem que ser tudo perfeito, senão você vai se puder. Não, é drag racing, né? É uma reta, como outras coisas. Mas eu vi esse que configurar, parece que o cara não sai voando. Não, não tem nada disso. Eu já vi um vídeo de um cara que sai voando com... Eu já vi também, mas esse aqui é só correr, tá ligado? Tá, mas você tá ligado que eu vi um vesco quando o cara sai voando, né? Sim, é bagulho capota, só isso. Não, só é mesmo. Às vezes ele tira e cai reto. Ah, isso tem graça. Tudo bem? Ah, vamos ver em que posição que eu vou chegar. E o Nitro? Tá aí primeiro. Não tem Nitro nisso aqui. Ainda não, pelo menos. Não tira a capota, porque tá uma ideia. Tá aí primeiro. Tá aí primeiro. Vou ganhar. Vou ganhar. Cara, eu ficava muito empolgado assim desde a corrida do Cesar Cielo. Cozinha. Mandei bem, mandei bem. Esse é um negócio que na verdade se você errar uma troca de marcha ali, você já fica em último, tá ligado? É foda, é tipo... É bem... Tem que ser especificamente certinho, senão você tá fudido. É bom, mas o jogo é basicamente isso, galera. Ele tem ali também outros tipos de corrida. Na verdade, numa parte da história ali, você vai ter que até ajudar um policial. Você primeiro é um carinha do mal, tá ligado? Querendo subir na vida, mas depois você tem que ajudar um policial a acabar com uma máfia das corridas de barco, tá ligado? Ainda não apareceu nada disso aí. É, sei lá. Eu te amo, nunca assisti. Sei lá, pô. Provavelmente a hora que eu jogar esse escape aqui, ele vai aparecer isso aí, porque deve ser um de escapar da polícia, tá ligado? Às vezes aparece polícia no caminho, daí você tem que usar o turbo pra destruir elas e pá, tá ligado? É, porra de sempre. Mas o jogo é basicamente isso, tem torneios e tudo mais, mas vamos às notas, né? E aí, Edu, o que você achou? Cara, os gráficos são medianos, o som é uma porcaria. Nem escutei o som, na verdade, acho. A jogabilidade é uma merda. E a diversão é... Ah, o jogo é uma porcaria, velho. Não vale a pena baixar, não vale a pena nem por ser de graça, então... Eu acabei dando 4,3 de nota. 4,3. E por favor, não baixe essa porra. Que beleza. E você, Cadu? Gráficos bem mais ou menos. Eu esperava muito mais. Eu tinha ouvido falar que viria algo realmente impressionante, HD, sei lá. É, a capa dá uma ganada, né? Exatamente. Mas não, é um jogo muito mais ou menos nos gráficos, realmente. O áudio é uma merda. A falta de barulho dos barcos é ridícula. Tipo, as músicas até não dão pra falar que é uma merda. Eles até... A música é de boa, beleza. Não é aquela coisa horrível. Aham. Mas pelo amor de Deus. Podia ter um bar... Pelo menos o som dos barcos tinha que ser melhor da aceleração. Você só ouve a aceleração quando o barco tá fora d'água. Tipo, beleza. Fisicamente faz um pouquinho... Não, não faz. Porque você ouve a aceleração de barco mesmo na água, tá ligado? Não faz sentido. É uma bosta. Cara, eu realmente tô confuso agora. É, sei lá. Mas eu tinha que ter... Acho que eu vou jogar de tapa pra ver. Sei lá, pô. É uma bosta isso aí. Nunca lê. E jogabilidade realmente é uma merda. Tipo, beleza. Não deve ser tão fácil de fazer uma curva num barco. Mas como é um barco de velocidade, ele tinha que ter uma impressão também de curvas mais rápidas e de... Não, acho que poderia ser mais arcade assim, tá ligado? É, não precisava tentar fazer o troço mais real. Não sei se isso é real, mas sei lá, talvez seja. Não sei. Mas não precisava. Simplesmente pra deixar o jogo mais divertido, como jogo de corrida, ele tinha que ser mais arcade, tinha que ser um troço mais... Que desse a impressão de velocidade. Não tem nada disso. E por isso a diversão acaba sendo uma merda. E eu acabei dando um 4,7 de nota pra ele. Então fica um 4,5 de nota final. Maravilha. E fica aí a dica de não jogar, galera. Mas se quiserem testar no teu celular, tá aí no Mostrar Mais, o link pra download. E deixa um comentário se curtir o vídeo aí, deixa um like. Inscreva-se no nosso canal, favorita e compartilhe com seus amigos. Acesse o nosso site, Google+, Twitter, Facebook. E até a próxima, galera. Um grande abraço. Falou. Tchau.